Sras. e Srs. Deputados. Sra. Deputada António Leitão Almar, faz favor, tenha a palavra. Peço desculpa. Sr. Presidente, eu queria terminar da parte do PSD este debate com um pequeno gesto de generosidade, ali para com o Bloco de Esquerda e o PCP. Queria-lhes oferecer aqui um espelho que podem colocar entre os dois grupos parlamentares para que possam, de uma vez, se olhar e ver que os senhores são o partido do Governo. O Governo existe, toma as suas decisões porque os senhores o apoiam. Os senhores não são a oposição. Os senhores fazem este teatro que aqui estão a fazer hoje porque não têm que votar. Fazem esse folclore de conversa porque não têm que decidir. Sra. Deputada, já ultrapassou o seu tempo. Peço-lhe para concluir. Sim, Sr. Presidente, porque não há voto, falam, mas hoje, amanhã, geringonça, cá está e funciona. Muito obrigado, Sr. Deputado, por concluir. Responsável por todas estas decisões. Projetos de resolução não mudam nada. São conversa para distrair. Muito obrigado, Sr. Deputado, mas tenho que concluir. Já ultrapassou o seu tempo. Vou terminar, Sr. Presidente. Bloco, PCP e PS são responsáveis por esta má venda e por este perdão aos bancos. Muito obrigado, Sr. Deputado, já ouvimos. São responsáveis pelo perdão aos contribuintes e deviam era assumir essa responsabilidade. Muito obrigado.